A negra noite só me traz a solidão Seu manto negro cobre a minha visão Ó lua cheia que clareia a vencidão Vem me mostrar a dona do meu coração Lua Vem me mostrar Eu não consigo descobrir onde ela está Pela cidade, pelos campos e pelas matas Vou prosseguindo com a minha serenata Tenho esperança que a lua cor-de-plata Vem me mostrar aonde vive aquela engrada Lua Vem me mostrar Vem me mostrar Eu não consigo descobrir onde ela está Eu não consigo descobrir onde ela está Eu não consigo descobrir onde ela está